Fala galera do canal Meitos, então, to aqui pra ensinar pra vocês como que baixa o PUBG, de graça, você pode jogar online de boa, no caso na xia aqui tava valendo 60 reais, cara, aqui você vai baixar aqui, vai esperar 5 segundos, você clica aqui em obter link, no caso já vai abrir aqui, daí pra baixar e tal, no caso eu não vou baixar porque eu tô baixando, eu tô baixando aqui o, até a 5, né, depois pra frente eu trago umas games pra vocês, aí baixou, daí eu vou deixar o que tá aí na sprint na tela aí, você segue os passos certinho, a minha voz vai dar por cima, não dá pra ficar certo pra vocês, já volto. Então galera, voltei aqui já, primeiramente você vai ter que abrir aí a pasta minério, né, que vai tá aparecendo aí certinho, primeiramente você vai vir na pasta PUBG, terceiramente você vai vir nessa, que tá marcadinha, que eu não sei falar, que eu tô meio de vista, na qual, cara, pra você abrir, você vai ter que ir no PUBG, né, você vai ter que ir nesse terceiro aí, 2 games, aí antes, no caso você vai e joga lá dentro da pasta, é, peraí que eu tô notadinho, aí pra você vir, né, jogar o PUBG, você vai vir aqui, list local, arquivo de programa, você vai achar a sua pasta da Steam, vai vir em Steam Apps, como, pra jogar a pasta PUBG aqui. Eu, num tempo que eu não baixei, né, porque agora tá de novo, de manhã eu tenho aula, acaba que nem dá tempo, tô inscrito pra assistir esse vídeo rápido pra ajudar vocês. Então é isso, esse é o seu jogo aqui, abre lá no normal, que só joga, então é isso, valeu que não. E, passando pra avisar aí, pra vocês dar uma passada lá no canal do meu irmão, começou agora, também comecei por agora, dá uma passada lá e se inscreve, deixa seu like lá, tá com um hoje, já só, começou agora, daí só passa lá, se inscreve, deixa um like no seu primeiro vídeo que vai ter de tudo no canal dele, moleque que manja da edição, é isso, e é nóis.